Aparece pra ele, 10 segundos, Coldz não tem tanto tempo pra perder não, vai ter que voltar agora, viu o joelho no meio do caminho, vai pro plant, Coldzera, põe a mão no chão, vem pro x1 agora, vamos Coldzera, o Brasil tá contigo, vamos Coldzera, parte! Upcomer.com, aplicativo campeão relacionado ao esportes. Não quer perder nenhum jogo da MIBR, LG, entre outros? Então baixe agora mesmo e receba notificações dos seus times favoritos. Link na descrição, disponível para Google Play e App Store. Fala Bidão, fala galera Bidão, sendo bem sincero, o primeiro mapa eu já falei que foi até tranquilo, bem fácil, resolvido. O segundo pode ser ainda mais, o Sport jogou apenas duas vezes, uma vitória contra a Opti e uma derrota, um espanco contra a equipe da Vitality, então experiência tem muito mais do MIBR aqui. O cara do pistol começando já agressivo, o Frozen pegando o primeiro jogador, o Fer traz de volta, o Taquinho já viu ali o Kerrigan, brinca contra ele, o Kerrigan que vai tentando fugir, encontrando um companheiro, o Chris Jay que na distância fazia cobertura. O Ox que já leva o Fer e deixa agora um 4 contra 2, nossa, um mal dos esportes, o Chris Jay leva mais outro, Coldzera faz o seu estrago também. É o Coldzera que tem utilitário, a Smoke é molotov para trabalhar esse round, mas já não tem mais companheiros para fazer abertura. Ele que pode querer garantir um plant da C4, seria maravilhoso para a equipe MIBR, um plantzinho na situação, já foi visto o Coldzera, já foi atingido. Sem colete ali fica difícil, treme tudo, inclusive a mira. E no primeiro mapa, quem venceu o pistol perdeu o round seguinte, então quem sabe vencer o pistol não seja a melhor opção. Vamos ver se o Coldzera consegue pelo menos plantar a C4 para a gente. Kerrigan aguardando na distância, Coldzera vai chegando para cá, tem dois em posição, um deles pulando para pegar a informação, já viu o Coldzera, vem para o duelo para resolver a parada. E o Coldzera talvez não espere o segundo já em posição, o Oxky vai queimando na incendiária, foge aqui do região de segurança, onde tem o companheiro, aparece para derrubar o Coldzera e garantir esse round de ponta das mãos portas. O rapaziada que está acompanhando aqui com a gente é a Intel Extreme Master Cine, hoje é o quarto dia de competição, são seis dias no total, né? Hoje rolam quartas de final, amanhã rola semifinal e no domingão a grande final da competição. Taco, oh! Acerta ali a pedrada, o pezinho deu certo, o Kerrigan leva o ferro um pouquinho antes para deixar a inigualdade, o Krigey enquanto isso se posiciona aqui perto da Smoke, entrada do Fallen, ele vira e acertou na jaca! Que isso? Ele estava completamente vendido, virou muito bem! C4 plantar agora, Coldzera vai ser uma lotovada, força a se reposicionar? Não, a lotovada ficou mal posicionada, então fica tranquilo, o Coldzera ainda pisa, ela entrega pouca posição, o Fallen já acerta o disparo de scout, vai ficando interessante, um ótimo IBR, O Ox que por sua vez vai chegando, tem Smoke Defuse, se aproxima, Coldzera é o primeiro, mas é castigado depois, o Ox que vem buscar, o Taco não aparece, se esconde, olha o perigo agora, o Ox que clicou, vai desarmando direto, vamos IBR, vamos Taco, bate para cima dele, acerta! Na jaca e resolve a parada, e consegue voltar até a região do bom, mas ele fica aqui por cima, é um disparo, agora fica preso na região do banheiro, ele tenta buscar o combate, acertando o Coldzera, mas o Coldzera, ele devolve, devolve ardida a bala! Leva agora aqui a vantagem o Frozen, troca de volta aqui o round, 4 contra 4, Frozen vai querendo fazer a movimentação, Molotov em cima dele, Molotov em cima do Kerrigan também, impede os jogadores de terem um bom posicionamento, mas o Taco é castigado lá na V, tentou avançar pela ponte o Taco, e era o jogador que segurava o avanço, perde o controle da região da B, onde vem o MBR entrar, cai o Fallen, cai o F, o Felps, a última esperança, longe da jogada, com a K em punhos, pega a WP, vai querer guardar o próximo round, deu certo, e toda a gente vai dar mal os potes, com um ateco nas mãos do Chris Jay. Ah, pensando bem, acho que aquele time dos castores, acho que eles já fizeram isso. Ah, verdade, fizeram isso amanhã, vamos ver o Fallen pescando o Chris Jay, Kerrigan vai tomar uma só, já se foi, tem o Wox que agora tentando salvar a passagem, já levando aqui o Coldzeira, dá um pouquinho de trabalho no equipe do MBR, enquanto o Frozen tá chegando nas costas, tá de olho nele, o Fer, naquela movimentação, o Fallen vai botar a vamo no chão, o round fica interessante pro MBR, pode ficar mais, é só o Frozen aparecer e ser castigado, exatamente o que acontece, o Wox que vai querer fugir pras colinas, o round já é nosso, o MBR vai garantir o sexto ponto, o Wox que vai tentar castigar um pouquinho, mas dinheiro aqui, o que não falta no MBR nesse momento já, pro Wox que faria diferença, matar ou morrer ali, sobreviver ali, poderia fazer diferença demais, ele vai tentando fugir, vai encontrar o Fer na movimentação, o Fer, destruído aqui, então agora é só guardar o armamento do taco mesmo, e o ponto é do MBR, 6x2. O Wox que joga muito, né, ele tem muitas eliminações, muitas vezes ele não consegue ter um impacto tão grande assim numa partida, por exemplo, na partida no mapa anterior. Quer dizer que a B pode ser um pouquinho melhor, vai avançando meio agora no esporte, pegando muita informação, enquanto isso na entrada da B, Alves já leva o taco primeiro, o Fallen quer trazer de volta e consegue fazer isso rapidamente, Chris Jay, dia da do Pira na entrada, esperando o jogo chegar, quem sabe uma flashzinha pra ajudar? Não, a flash não cegou ele, o RG agora castigado pelo Fallenzão, mais uma vez, Felpera, faz o seu abate também, 14 segundos, o Wox que impediu o plant, ele pode fazer isso, ele consegue, escapa com vida, 8 segundos agora final do round, tenta plantar de novo, que é isso, olha o Felps, salvando a vida no Cold, enquanto o Frozen vem pro x1, Coldzera, acerta o disparo, 10 de HP pro jogador, e o Frozen é eliminado, Coldzera salvo pelo Felps, e salva também o Brasil, Coldzera. Tendo aproveitar esse lado terrorista, fazendo um bom trabalho até então, nesta primeira metade, olha o Fallen contra o Oksic, meu amigo, colocando o Fallen no bolso nesse confronto, o Oksic, mas aí tem time aqui, rapaz, bate no peito, 8x2, defende aqui esse round de BBR, e garante mais um ponto e vence a metade. A Titaquinho vai aguardando aqui, tem um Rops do Bombe, que pode surpreender um pouquinho mais, o Coldzera segura a rotação do Oksic na ligação, Rops, quer abrir agora de fininho, a Smoke tira um pouco da visão, a Molotov, ele vai tentar aproveitar, pega o Feira, C4, cai aqui no meio do Bombe, Cold vai de brinde, e o Taquinho sozinho no mundo, não tem tempo de mais nada, faz o abate, precisa sobreviver, e consegue fazer isso mais uma vez, destaca o ponto do Mousesports, 8x3, vai trabalhando, o Oksic na distância, vem a Flash, perfeito, não, nem tanto, o Frozen não ficou muito cego não, já recupera a visão, já leva o primeiro jogador, vai buscar o segundo, a casa vai caindo, não conseguiu abrir o suficiente o Fire para fazer a pesca, faz a Molotov, tenta atrapelar, enquanto olha o Coldzera nas costas, o Cold pode castigar um pouquinho, mas tem um de cada lado, o Taquinho já se foi, o Coldzera pesca o primeiro, o Coldzera vai buscar os dois jogadores, dá uma oportunidade agora de garantir o round, de Kerrigan, enquanto isso, Maraca aqui do Bombe, esperando a movimentação, Cold, com 50 segundos de round, espera ali agora, o momento certo, o Chris Jay vem com a Teco Teco, vai ele tentando trabalhar aqui, a sua arma, Smoke no caminho, Molotov vai garantindo, mas o Molotov não foi boa, o Teco Teco também não vai sendo eficiente por enquanto, o Coldzera vai dando a volta por aqui, Fallen fica cego, mas ele se esconde bem, e o Cold pode manotar agora, viu muitos espaços de Teco, atropelou, atropelou a arma, Kerrigan surpreende o Fallen, entendeu, o jogador volta, o Cold traz de volta, agora um X1 de novo, 4K do Coldzera, ele encontra o Rops sem informação agora, vai tentar fugir, encontrou a informação, já sabe, o Cold espera, espera o erro, o Rops não aparece para ele, 10 segundos, o Cold não tem tanto tempo para perder não, vai ter que voltar agora, viu, jogador no meio do caminho, vai para o Plante, o Coldzera põe a mão no chão, vem para o X1 agora, vamos Coldzera, o Brasil está contigo, vamos Coldzera, parte para cima dele, e resolve a enciclante, é Coldzera! Olha o tropeiro, chegando aqui, o Frozen conseguiu tropear o Fels primeiro, vai tentando buscar mais um jogador, tem um Fels dentro do parquinho, olha o Coldzera coladinho no Frozen, mas a flash do próprio Fallen, né, para o Coldz sair, só que o Frozen está muito à frente, olha o que está fazendo, né, está fazendo o que quer, está fazendo o seu parque de diversões aqui nisso do IBR Frozen nesse round, agressivo, o Crujei agora vai de desertinho segurar o avanço do taco, e aí fica difícil, era um round forçado para finalizar essa metade, e apenas uma arma praticamente resolve a parada toda, ponto do Mousesports, aí assim! A galera no Paraguai acompanhando a gente, então é um abraço para a galera do Paraguai! Olha só, hein, parabéns, Paraguai! É, o que será que eu estou falando, cara? Então, rapaziada do Paraguai, rapaziada que vai acompanhando a gente de todos os lugares, vamos nessa 10x5, até agora o Pistol se ensina uma maldição, vencer o Pistol quer dizer perder o round seguinte, então vamos aos portos! Vamos ver se consegue garantir esse round! O Ferro gosta de ter esse peso aqui, o avanço dos jogadores, o Ferro vai conseguir encontrar o primeiro Wokski no caminho, o Ferro vai tentando acertar o HS, mas vai sendo completamente atropelado, Ropes e Frozen buscando jogadores por aqui, falezão destruído pelo Kerrigan, não precisa ser o 5 jogadores vivos não, tem que matar um pouquinho para ganhar dinheiro, para comprar aquela Desert Eagle melhor, né, algumas granadas, próximo round, quem sabe um Defuse Kit, não precisa ser completamente atropelado não, mas foi! Bom, ponto do Mousesports, garantiram os dois pios da partida, agora a vez do MBR entra em ação! Ele tenta fazer aquela smoke one-on-wayzinha, encontrou o Chris Jay, mas o Chris Jay acerta um tiro, acho que foi um tiro ali que foi o suficiente para derrubar o V, que já estava machucado. E aí consegue sair na frente do Mousesports nesse round, pelo jeito vai complicando um pouquinho a situação, o Mousesports faz a rotação em direção a B, onde está quem? Está o Taco, está o Felps, tem um Coldzera dentro da ligação, pode se preocupar ainda com a passagem desse sapão, e lá vem agora chegando, hein, o Coldzera tem uma smoke para se proteger, o Taco faz uma smoke para apagar a Molotov ele em cima, para beitar que tem alguém dentro dela, o Taco leva o primeiro jogador, se esconde agora um pouquinho, o Robs vai fazer de volta, o Felpera acaba levando um só Coldzera, a Marotava busca o Kerrigan, mas é encontrado na fumaça pelo Frozen, resta agora o Falenzão, ele contra dois jogadores, vai ter o primeiro que plantar a C4, o Frozen gastou uma smoke, se protege, ganha tempo, ganha espaço, e assim o Mousesports garante esse round, não deu para continuar, o que estava acontecendo antes, a tendência foi quebrada, vamos ver então o Falenzão e o Fer tentando segurar aqui de USP, o Coldzera tem desertivo por tempo, nossa, que H é essa, o Kerrigan está de brincadeira, levou ainda o jogador agora aqui brasileiro, o Kerrigan está só de desertivo nesse ponto, então não perde tanta grana por enquanto, o Jay, ai, ai, esse aqui, vai acordar com dor de cabeça amanhã, Frozen vai buscando agora o combate, já viu o adversário, com muita calma, acertou o Ness, mas tomou um de volta, tem 40 de HP para ele, e um Coldzera vem aqui buscar esse, será que ele consegue castigar mais um, vai sendo aqui o pedágio do Cold, vai procurar o adversário, mas surpreendido, não esperava o Frozen escondido, o Frozen se escondeu bem aqui atrás da pedra, enquanto o Falenzão e o Taco tentam ser malandrinhos agora, ficam os dois na mesma posição, se um deles acabar caindo, o outro pode surpreender um pouco mais, mas o Mousesports ainda sem pressa, com muita calma, com muita tranquilidade, vai só enrolando um pouquinho, e o round vai ficando bom para eles, porque com o tempo passando, o Mousesports pode limpar um pouquinho melhor as regiões, e a armadilha do MIBR não vai ser encontrada. Livre o caminho do banheiro, realmente está tudo sob controle, tudo suave, um abraço para o rapaziada que está acompanhando, não só o pessoal do Paraguai, não só o pessoal que está acompanhando aqui do Brasil, da onde que você está acompanhando essa transmissão, é a hora agora de você, mostrar aqui a sua posição geográfica, ou a sua criatividade, da onde você acompanha, MIBR, Mousesports, essa Intel, o X-Master City, você que acompanha com a gente aqui nos canais da ESL Brasil, o Falenzão ia buscando marro, encontrou um NEC 10 no caminho, talvez não seja a melhor das opções ali, para ele poder utilizar, está com apenas 2 HP. Então temos aqui pessoal da Itália, de casa, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, já está de você, Vida, deixa eu ver, não está não, talvez apostando que, estaria com o submetariador dos jogadores, mas se tivesse com o submetariador, poderia tentar atropelar, mas é todo mundo de rifle, bem preparado. 40 segundos, lá vem atropelo, falem, aguarda o Feira Smoke, vai ser encontrado, ele sobrevive aqui por pouco, 30 segundos, agora o Feira aparece, já busca 2, é derrubado logo depois, não se viu a vingança, o Feira utiliza aqui, o jogador tentando fugir, por favor, dá uma licencinha aqui, o Fallen acaba castigado, mas o Feira precisa ir na região, agora cai também, Cold, Taco, Coldzira atropela primeiro, vai encontrar o segundo plantando, e o Frozen sozinho, 17 vidas, Coldzira chega na C4, pode clicar e forçar a movimentação do Frozen, Taco não aparece ainda, agora sim, passou direto aqui, foi para o chão, e o Frozen vai encontrar o Coldzira, e é um clutch, é um clutch para Mousesportes, garantem esse round, eu quero sumonar o Coldzira, olha só aí Guizão, não sei quanto de mana você gastou para sumonar o Coldzira, mas ele foi lá e já representou, posso usar a magia de novo? pode, por favor, quero sumonar o Coldzira, acho que você gastaria toda a mana em cima dele, opa, tem um C4G de lado ali, o Coldzira tem a visão, tá à ponta da arma, ai Deus do céu, Guizão, pode continuar, e recuperou a mana, o Felpera já leva o Hopes, e de repente, MBR vai resolvendo a parada, 10x9 aqui, conseguiram recuperar uma K47, o Coldzira vai em busca de uma MAC10 também para ele, Frozen, e o Ox, que não sabe, mas estão sendo cercados pelo Fê, joga fora, a Darupira e o Ox por enquanto, vai querer recuperar a K, que ficou um pouco mais atrás, pega ela, o Fê tá chegando, viu o jogo na distância, lag 7, não vai ser útil, nada vai ser útil, porque o Ox já percebeu, consegue levar, a melhor, o Molotov na entrada, vem aí nas costas agora, o Coldzira de MAC10, leva o primeiro, Frozen, traz de volta, o menino vai contra o Felps, que garante o abate, e o round para o MBR, ponto, o brasileiro do World, Fê pode ser encontrado pelo outro, minuto 18 de round, vem o Ox, que exatamente cravado, opa, dobrou a esquina, e aí não olhou, Fê conseguiu buscar o Ox, vai buscar mais um, Fergord, leva o Kerga, Fergord, busca o terceiro, leva todo mundo, e agora, Chris J e Hopes, os últimos dois, o Fê já tem informação, 4K para ele, volta mais um, é só o Chris J, contra o mundo, e Guizão, olha, acho que o pessoal vai começar a contratar você, para escolher aqui, quem vai ter o poder, quem vai ser sumonado, Chris J sozinho no mundo, contra 4 jogadores, sem AC4, o que tem aqui a favor, é um elemento de surpresa, pode brilhar demais, a rapaziada já está com medo aqui no chat de você, Guizão, enquanto isso, olha o Chris, uma bela, o Fer virou, e buscou o Ace, garantindo aqui o round, muito bem sumonado, Guizão, e agora vem chegando o Kerrigan e o Hoffs pelo fundo, não tem ninguém de olho, ai meu amigo, ai que perigo, lá vem chegando os jogadores, acelera um pouco a passagem do Kerrigan, o Fale já entendeu, virou pescando já o Kerrigan, e o Hoffs está ali coladinho, juntinho agora, esperando o momento de avançar, tem um Phelps na distância, tem um Fale aqui por perto, e o Hoffs abre, encontra o primeiro, e já perde este duelo, Guizão, round necessário, round confirmado, MIBR 14 a 9, direto na verdade, porque os jogadores estão chegando com as pistolinhas, lá vem o Kerrigan atropelando, encontrou o Taco, o Taco foi para o chão, ai perigo, o Kerrigan buscou esse abate, o Felpera tentando encontrar um homem para pescar, mas o Kerrigan já deu a volta, quando ele conseguiu impedir que ele chegasse à região com saída, o Felps espera na smoke, encontra o Wax, que meu amigo, pinou tudo, caiu o Cold, enquanto o Fê, ainda não é uma surpresa, nas costas de todo mundo, o Hoffs e ele se encontrando, o Hoffs vence esse duelo, e a Mousports vai garantir este round, MIBR com 4 jogadores em posição, mas os tiros todos tortos, acho que você esqueceu de sumonar alguém esse round, não, muito pelo contrário, na verdade eles fizeram uma contratação nova, eles fizeram a defesa dos Castores, ali com o XRM defendendo o Bome B, espera aqui alguém pelo meio, 39 segundos faltando para o round, o Feira era um cara que tinha muitas granadas, então morto ali, perde um pouquinho, as boas seguram um pouquinho, a passagem de jogadores do Mousports, tem ainda mais algumas smokes, gaspa no Mibic, vem a flecha, o Fale abriu agora, peça para o Cris Jay, preocupado com a região das costas, Fale pegou no meio, mais um, faz o Frozen, traz de volta, dois abates, tenta plantar, o Coldzera impede o plant, o Coldzera tenta segurar o round, 17 segundos, Coldzera leva mais um, mas agora é o X1 no meio, tá aqui, tá aqui, resolve, mas entrou em ação, Fale nesse round, que dois abates importantíssimos para ele, e naquela posição ali da rua, que já fez jogadas maravilhosas, né, Faleinzão, manja demais, de como trabalhar nessas situações, só que a gente tem que falar do Frozen, hein, Bideão, outro nem tanto, vai ter uma briga contra a economia, então precisa fechar o quanto antes, olha só, o trabalho do Faleinzão, no replay, sensacional, Guizão, 15 a 10, 5 match points, então, esse round, como você falou, a economia, tá frágil já para o MIBR, precisam garantir agora, ou vão ter que sambar um pouquinho, ter que fazer round econômico, round forçado, sabe sei lá o que, não tem tantas oportunidades de armados, até o final do jogo, o MIBR, então são 5 rounds, vamos testar você, Bideão, sumonar alguém, sumonar alguém, vamos testar, vai que é a dupla que tem o dom, então, vamos sumonar quem, cara, vamos sumonar, vamos sumonar o Faleinzão de novo, cara, quero o Faleinzão em ação, aqui para fechar a conta, ali, ele que não está bem na partida, então, ousadia, talvez, ainda mais com o Ox, que já dá o pin nas mãos, pode colocar no bolso, mais uma vez, o Ox que vai rodando aqui, passagem para o fundo, acontece, jogadores vão rapidamente fazendo o avanço, o Fer está ali marcando por enquanto, o Fer vai ter visão em qualquer instante, viu, o primeiro passou o segundo também no seu campo de visão, ele não disparou, tentou fugir agora em direção ao bom, enquanto a galera vem atropelando, de qualquer jeito, eles vão querer dominar esse bom, se você está te dar, vem agora o Frozen, Faleinzão em Pesca o primeiro, o Taco está de volta agora, ou melhor, o Kerrigan está de volta, buscando o Taco, enquanto isso, o Felps é castigado pelo Ropes, o Fer tenta marotar nessa smoke, porque o Robs está nas costas ali, e vem avançar, pegou o primeiro, vai buscar o segundo, o Fergord, e para fechar, só falta mais um, é o Chris Jay com 4 de HP, Falein e Cold para fechar a conta, Chris Jay vai escalando, Faleinzão não aparece, o Cold vai dar o rolezão, vai dar a volta a Master em direção a B, porque imaginava o Chris Jay podendo fugir, enquanto isso, o torcedor vai comendo um hambúrguer imaginário, foge aqui agora o Chris Jay, clicou, plantou, Faleinzão espera o companheiro se aproximar, pegando informação, não deixando o Chris Jay dominar muitos espaços, vem agora, Chris esperando, Faleinzão aparece, Faleinzão tomou na cara, 1x1 agora, Coldzera e Chris Jay, mas agora com informação, Coldz pode clicar na C4, pode forçar a movimentação do jogador, vem aqui movimentando devagarzinho, Coldz vai aparecer, e vai confirmar o round, MIBR está na semifinal, o Maus Esportes é eliminado, Ah, volta pra casa, tranquilíssimo, cadê a adrenalina, cadê a emoção, MIBR aqui, a gente ficou tranquilo, ninguém nem suou, nem a torcida, e vai confirmar o chão, 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 Tchau, tchau.